Opa, fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, nesse vídeo vamos falar um pouco mais de Teresland aqui para vocês. Está um pouquinho até atrasado para trazer essa informação para vocês, mas eu tenho que trazer para a comunidade aqui do canal, não poderia deixar de falar. Que é sobre sim, galera, como está no título aí, o jogo vai ganhar um beta aqui para o Brasil. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês mais ou menos isso, sobre servidores, para quem está jogando esse beta agora, se vai encerrar e você vai ter que começar do zero. Sim, é um outro servidor, já adianta a vocês, tá? Então antes que botem essa pergunta, como colocaram muito nos outros vídeos, qualquer outra beta, a gente como servidor novo, qual vai chegar para nós aqui do Brasil, vamos começar do zero, tá? Então sem salvar nada, a conta vai ser resetada e é isso mesmo, tá? Principalmente por começar em um outro servidor, então nem precisam perguntar, tá galera? Mas é o seguinte, como vocês falaram aí, sim, nós teremos uma nova beta. Eu vou começar a explicar para vocês a partir de agora, para nós iremos diretamente ao ponto. Lembrando que eu ainda vou fazer um vídeo aqui falando um pouco mais sobre o jogo, eu estou jogando o beta do jogo e eu ainda vou trazer a minha opinião sobre Teresland. Teresland, sei que tem muita gente já criticando, realmente fazendo alguns comentários sobre o jogo tá aquém do que eles prometeram ou do que nós vimos, sim, mas eu vou explicar a vocês algumas coisas, né, o porquê também. É lógico, o que eu tiver de criticar eu vou criticar, mas no próximo vídeo, tá galera? Então vamos aqui para a gente estar falando um pouco mais sobre as informações do novo beta de Teresland oficial no Brasil, tá? As informações inclusive encontram-se lá no site oficial do jogo, que eu vou estar deixando para vocês também, tá dando uma olhada. Basicamente é o seguinte, as informações começam assim, explore Teresland, tá? Com o novo The Closed Beta em 27 de junho. Esse novo beta vai ser em 27 de junho, tá? E ele vai chegar para os países que eu já já vou explicar para vocês, tá? Então vamos lá, Teresland, o próximo MMORPG de plataforma cruzada, né, que é o Multiplataforma PC e Mobile, anunciou no dia 5, o anúncio dele, dia 5 de junho, tá? Que iniciará uma fase de betas fechadas em regiões selecionadas a partir de 27 de junho de 2023. Portanto, aí bem próximo já, menos de um mês para isso acontecer, muito menos, né? Ele vai chegar no Android, por enquanto aqui as informações é essa. E as regiões vão incluir, aqui no caso serão incluídas aqui Brasil, Canadá, Filipinas, Reino Unido. Então no caso aqui são Brasil, Canadá, Filipinas e Reino Unido, quatro regiões, tá? Por enquanto, no PC, os jogadores de todo mundo poderão participar independentemente da região. Os jogadores interessados podem se inscrever a partir de hoje, no caso, no site. Então as inscrições, elas estão no próprio site para você estar participando do beta e no PC ela aí é, tipo, liberada, tá? Então vamos falar, entender um pouco mais aqui, tá falando sobre o beta, né? Os jogadores poderão selecionar uma das sete classes, normal, criar o seu personagem, né? Atualmente disponíveis e explorar, ali, o vasto mundo aberto do jogo. E é lógico que cumprir missões, compreender um pouco mais as classes, como elas se interajam. E será necessário, à medida que os jogadores, né? Se unem para enfrentar ataques, masmorras, para aqueles que querem garantir, né? Seu lugar no mais alto da história em Teresland como evento especial, né? Aguarda, então tá dizendo ali. O primeiro a derrotar, como é que é? Um chefe das masmorras como equipe de 10 receberá recompensas exclusivas do Closed Beta, incluindo títulos. E o Closed Beta também dará aos jogadores a oportunidade de experimentar 5 profissões de criação e entrar na arena ou nos campos de batalha se sentirem habilidosos o suficiente para enfrentar os chefes mundiais, tá? Eu tô lendo aqui, galera, tá falando mais sobre o expansivo mundo do jogo, civilização. E eu tô tentando achar detalhes sobre tempo, tá? Aqui tá falando sobre adaptação de personagens, detalhes de PVP e PVE, tá? Que nós já sabemos que o jogo terá tudo isso, tá? E aqui não tá falando nada sobre fim do beta, tá? Mas a informação tá aí, se vocês quiserem, no site tem as informações aqui. Tá aqui tudo, fala exatamente tudo sobre o jogo e que praticamente vai vir nesse beta, né? Sobre o que nós teremos aqui em relação à adição, né? O que virar esse novo teste beta do jogo. E outras informações estão aqui no site do jogo e você pode estar se inscrevendo pra estar participando no dia 27 de junho, tá? Eu vou depois entender um pouco melhor, tentar, quem sabe, pra amanhã ou depois. Entender um pouco melhor sobre datas e formas mais específicas pra ver se essa é realmente a forma de inscrição para o beta que tá no site. Então, vão lá no site, se registrem. Aconselho a vocês que se registrem com o máximo de contas que vocês puderem. Pois como nesse beta que tá rolando agora, ele não tem, digamos que, um requisito, né? Uma chave, o que for. Mas ele tem números limitados, tá? E tem gente aí, a galera, a maioria não pode, de repente, ter um tempo ficar ali marcando a hora que o servidor vai abrir pra ser um dos primeiros. Então, é necessário que você faça muitas contas pra que você seja logo selecionado, chegue pra você, você já entre logo no jogo, tá? Sem ter essa preocupação, porque é um close de beta. Então, não sabemos exatamente as formas de fechamento do servidor. Mas ele não vai ficar aberto há muito tempo, então muitos não vão jogar. Então, se garantam, façam pra registro com o máximo de contas que vocês puderem pra estar participando desse beta no Brasil. E ele é muito importante. Nós jogamos um beta agora que é um beta que ele não deu pra falar tanto sobre o jogo. Por quê? É um jogo que tá com muito butt lag. O jogo tá com atrasos nos comandos. Você aperta os botões e ele demora pra ir. E o ping tá atrapalhando muito. Então, ainda não dá pra poder dar aquela avaliada no que eu exatamente queria. E essa beta no Brasil, ela caiu como a luva. Porque aí sim, nós vamos ter um parâmetro muito bom pra poder analisar, de fato, como basicamente será o jogo. Porque o jogo, basicamente, é o que nós estamos vendo. Mas o desempenho do jogo é muito diferente. Principalmente com base nessa última beta, onde o ping atrapalhou muito. Então, não dá pra analisarmos mais friamente, mais profundamente. Esse beta vai servir muito pra isso. Mas aguardem que em breve eu vou fazer um videozinho aqui também, dando a minha opinião já com base no que eu pude jogar nesse beta. E o que dá pra gente já dar opinião, eu vou falar com vocês em um outro video. Esse é mais pra informar vocês e mostrar a importância desse beta. Então, vamos lá, galera. Corram atrás, se inscrevam, fiquem de olho. Porque esse beta de Telesland aí pra mobile, e aqui no Brasil, é simplesmente essencial pra traçarmos o que basicamente será a Telesland, o que nós podemos esperar desse jogo, beleza? Obrigado, vou estar encerrando por aqui. Fiquem com Deus. Os links do site vai estar na descrição. Um abraço, fui galera. Um abraço, fui galera.